Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafa. Nas últimas semanas a Rede Globo vem anunciando as suas próximas novelas que ela vai reprisar no horário das 6, das 7, das 9 e no Vale a Pena Ver de Novo. E aqui no canal a gente já comentou sobre as escolhas de A Força do Querer e Laços de Família que vão reprisar respectivamente no horário das 9 da Globo e também no Vale a Pena Ver de Novo. Também falamos das próximas reprises do Canal Viva que serão A Viagem e Sassaricano e faltou comentar aqui a escolha de Flor do Caribe e Aja... eu ia falar Sassaricano, mas não. É Aja Coração que é o remake de Sassaricano. Entretanto, Aja Coração vai vir no horário da i7 da Rede Globo e Flor do Caribe no horário da i6. Mas será que essas foram boas escolhas? Será que agradaram o público? Fica aí que após a vinheta vamos falar sobre elas. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, vamos então seguir a grade horária da Globo e começar pelo horário da i6 que a escolha foi Flor do Caribe. Ela vai substituir a reprise morna, quase fracassada de Novo Mundo que meio que passou despercebida. Muitas pessoas aí que gostaram da novela em 2017, nessa reprise não acharam lá aquelas coisas. Muitas pessoas também acharam que foi uma escolha equivocada de Novo Mundo. Eu me incluo nesse grupo de pessoas. E pra substituir essa reprise de Novo Mundo, a Globo escolheu Flor do Caribe. Na minha opinião, foi uma escolha muito acertada. Flor do Caribe pode não ser um estrondoso sucesso, um fenômeno das seis da tarde. É uma novela que marcou época, marcou geração. Mas é uma novela muito agradável. Ela foi exibida lá em 2013, foi escrita pelo Walter Negrão. Tem aí Grazia Massafera, Henrique Castelli, Igor Hickley. Acho que é assim que fala, Igor Hickley. O de vilão, enfim, um elenco vasto de estrelas. É uma novela super deliciosa e eu acho que vai casar muito com essa época que vai ser exibida, que vai ser em pleno verãozão. Como eu disse anteriormente, Flor do Caribe não é lá um fenômeno que marcou gerações. Mas quando ela foi exibida lá em 2013, ela teve números bastante expressivos. Eu lembro uma época aí que ela chegou a marcar mais que a novela das sete na época, que foi Sangue Bom. Então assim, foi uma novela que na época repercutiu bem, agradou a crítica, agradou o público que assistia. Tem aí uma parcela de fãs. Eu acredito que nessa nova reprise, além de ser muito bem-vinda, ela vai conseguir bons números para o horário das seis da Globo. Quem sabe até números maiores que o Novo Mundo vem conseguindo. Então assim, toda aquela ambientação, toda aquela fotografia maravilhosa da direção do Jaime Monjardim, aquela trilha sonora e, claro, as atuações impecáveis. Enfim, gente, eu vou parar de falar um pouquinho de Flor do Caribe, porque eu de verdade gosto pra caramba dessa novela. Assisti em 2013, ano retrasado, e eu revi ela no Globoplay. Eu assisti uns dois, três capítulos por dia. É uma novela super deliciosa realmente de acompanhar. Os últimos capítulos, quando chega o auge da loucura do Alberto, que é o vilão da história, tem uma carga dramática muito densa, muito, assim, arrepiante, digamos assim, de acompanhar, porque realmente é muito forte essa carga dramática. A interpretação dele é maravilhosa. Da Claudia Souto, que faz a mãe dele, a Guilmar, também, assim... É... Eu não entendo como que a Claudia Souto não teve tanto espaço depois da Guilmar, depois de ter interpretado a Guilmar em Flor do Caribe. Enfim, é uma parceria que deu super certo na novela, que venha logo Flor do Caribe, que vai estrear este mês, em agosto. A Globo ainda não divulgou a data certinha, mas ainda esse mês, agosto, o Flor do Caribe tá apontando aí no horário 16. Enquanto isso, no horário 17, a escolhida pra substituir a reprise de Totalmente Demais foi a sua substituta original, lá em 2016, Haja Coração. A trama de Daniel Ortiz, que nada mais é que um remake de Sassaricando, obra do Silvio de Abreu. E pelo que andou aí circulando nas notícias, em alguns sites, principalmente no Notícias da TV, na UOL, esse foi o fator principal pra escolha de Haja Coração ser a substituta de Totalmente Demais. Uma espécie de homenagem ao Silvio de Abreu. E como todo mundo já sabe, Haja Coração é um remake de Sassaricando, a obra de Silvio de Abreu. Foi escrita pelo Daniel Ortiz e conta a história que todo mundo já conhece, de Tancinha e Fedora, duas irmãs por parte de pai, que têm estilos de vida totalmente diferentes. Uma é rica, a outra é pobre, Tancinha, no caso, é a pobre, feirante, Tancinha dos Melão, pra quem se lembra. E a história é guiada aí com muita leveza, com muito humor, através dessa premissa, né, das duas irmãs de pais diferentes. Entretanto, foi considerada uma novela meio infantil, meio bobinha, enfim. Eu sou suspeito pra falar e pra criticar, porque eu faço parte do grupo de pessoas que não gostou muito de Haja Coração, e também não gostou muito dessa escolha. Eu acho que deveria, assim, voltar a Tititi, o remake de 2010. Eu não entendo o preconceito da Globo com Tititi. É uma novela super pedida, desde sempre. Muita gente querendo rever esse remake. Ah, Rafa, mas tem no Globoplay. Mas a qualidade dos capítulos no Globoplay tá precária, da época que não era Globoplay, era Globovídeo, e ainda os vídeos em 240 pixels, sabe? Tipo, não dá pra assistir. Então, muita gente queria a reprise de Tititi. Haja Coração, querendo ou não, fez sucesso. Querendo ou não, é lembrada. Querendo ou não, é querida por boa parte do público. Então, eu acredito que, de fato, vai repetir o mesmo sucesso que repetiu em 2016. Ou não, né? E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam das escolhas das próximas novelas reprisadas na Rede Globo? Deixem aqui nos comentários, comentem, compartilhem. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até lá.